Vamos falar da história do ataque lá em São Paulo, do menino lá que acabou matando, né, professora, de 71 anos, a dona Elisabeth, nesse ataque aí aos colegas. O menino deixou uma carta, tem uma carta, né, que ele escreveu, deixou não, ele escreveu uma carta, eles encontraram essa carta, onde ele disse que era vítima de bullying desde os 11 anos de idade. E que ele vinha planejando esse ataque desde os 11 anos de idade, tem 13 anos, é um adolescente. Gente, isso aconteceu hoje de manhã, Zona Sul de São Paulo, escola estadual, tá? Esse é o menino, dois anos ele vinha planejando esse ataque. Agora, pensando nesse tipo de situação, uma escola estadual aqui de Curitiba, resolveu fazer uma simulação de um ataque, reuniu alunos, professores, policiais, neste fim de semana. E quem acompanhou é o Rudinei, que vai contar pra gente como é que foi a situação, essa simulação que foi feita pra ajudar, a orientar e também trazer informação pros alunos, né, professores. Como é que se enfrenta uma situação como essa, Rudi? Pois é, Jásson, é um treinamento que quando eu fui fazer a reportagem no sábado, nem imaginava. Óbvio que essa tragédia ia acontecer em São Paulo hoje, como a gente vem noticiando. E eu, assistindo aquilo ali, achei algo surreal. Na minha cabeça, eu pensava, mas pra que esse tipo de situação, né? A gente até falou aqui já no Balão Geral que a gente tá acostumado a ver situações como essas acontecendo em outros países, muito mais populosos que o Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo, onde se tem o registro desse tipo de crime acontecendo. E às vezes a gente esquece que no nosso quintal, aqui no nosso país, também isso é possível acontecer. Inclusive, um estudo feito pelo Instituto Sou da Paz levantou que nos últimos 20 anos, pelo menos 12 escolas públicas foram atacadas por ex-alunos. Isso ainda não leva em consideração, por exemplo, o ataque que aconteceu em 2021 a uma creche em Santa Catarina, na Cidade Saudades, ou naquela creche também em Minas Gerais, onde a professora acabou morrendo queimada, tentando salvar a vida das outras crianças. Então é muito mais frequente e perto da gente do que nós imaginamos. Por isso que esse tipo de treinamento hoje é necessário. Hoje o professor precisa aprender a ensinar o Beabá para os alunos, mas também salvá-lo de um possível incêndio. Eles têm esse tipo de treinamento e agora também estão sendo treinados a lidar com esse tipo de situação de extremo estresse, de um ataque dentro de uma escola pública. Vamos acompanhar agora a reportagem que nós preparamos no sábado. Em pânico, as crianças deixam o prédio correndo para salvarem as suas vidas de um atentado que acontece na escola que estudam. Em seguida, a imagem é marcada pela chegada de policiais militares com armas em punho. A cena desesperadora, na verdade, simula, com a maior fidelidade possível, um ataque real. Nós precisávamos, entendemos, da necessidade dessa preparação, assim como nós já temos pelo governo do estado do Paraná o curso em relação à brigada de incêndio. Então, os nossos estudantes já sabem como se proteger, né, numa possibilidade de incêndio. Então, agora nós estamos tendo esse treinamento, tanto professores e alunos, para sabermos o que nós precisamos fazer num primeiro momento, caso ocorra uma situação de invasor ativo dentro das instituições públicas. Organizada pela Polícia Militar com apoio da Secretaria de Educação do Estado, a simulação servirá como base para cursos oferecidos para policiais, professores e profissionais de instituições de ensino. Essa simulação vai ser para implementar, né, e fazer um upgrade no curso de segurança escolar, que já está disponível para toda a comunidade escolar e para as forças de segurança pública, no qual nós tentamos mostrar de uma forma prática aquilo que foi passado na teoria, né, sobre uma eventual situação de invasor ativo que possa, né, um agressor ativo que possa vir a causar algum dano, né, às crianças e a todos dentro da escola. Pode até parecer surreal, mas diante de um histórico tenebroso, este treinamento se faz extremamente necessário. Infelizmente, está mais real do que a gente pode pensar. E vou te dizer assim, que o professor é uma peça fundamental. O professor, ele tem que estar preparado. Porque o aluno realmente, né, quando a gente faz a brigada de incêndio, qual que é o objetivo? Eles saírem correndo, né, e nesse caso é completamente diferente. A gente brinca, o silêncio deles é o que vai salvar a vida deles. Então, quando se escuta um barulho, geralmente o aluno corre para o corredor, né, para ver o que acontece. Nesse caso, se é um aluno, um atirador, ele vai entrar e não vai ter como o aluno se salvar. O Paraná também foi marcado por um ataque a um colégio estadual em 2018, na cidade de Midianeira. Um jovem de 15 anos atirou contra os colegas de classe. Na época, o adolescente alegou que sofria bullying dos colegas. Duas pessoas ficaram feridas. Saber como agir em situações como estas pode fazer grande diferença e também salvar muitas vidas. A principal ação é que eles protejam os alunos e mitiguem as consequências que isso pode causar, a gravidade da agressão, da lesão que pode causar no aluno. Então, a primeira situação seria fugir. Se puder fugir, seria a fuga. A segunda, se esconder na sala de aula, da melhor forma possível, que a gente passe os protocolos, e por último, lutar se não tiver outra alternativa. Eu já vou comentar desse treinamento aqui com a doutora Márcia, deixa eu correr para São Paulo, deixa eu ver que tem informação chegando. Uma roupa diferente na escola, e só depois que ele foi ao banheiro, quando os portões abriram, quando a aula começou, que ele foi até o banheiro, então, para colocar ali essas roupas pretas e também essa máscara, né, com uma caveira ali estantada. E foi quando ele chegou de surpresa, ali pela porta da frente mesmo, ele estava com tudo nessa mochila que foi apreendido aqui pelos policiais. Eles vão analisar tudo, né, esse canivete, né, essa tesoura que ele estava também, se era do material escolar ou se ele já levou a tesoura com essa intenção, né, como uma segunda arma, mas com certeza esse canivete que ele já havia desenhado era o que ele pretendia utilizar ali nesse ataque, né. A polícia continua investigando, por isso, né, Gotino, aqui continua, então, a escola, né, cercada por policiais, porque muita gente agora está entrando para tentar conversar com os professores que ainda estão em choque, né, a polícia científica acabou de sair daqui, eles coletaram vários dados, né, justamente para entender o que que aconteceu. A gente teve informações agora da professora Elisabeth, de 71 anos, que infelizmente morreu, né, devido ao ataque. Ela que foi a primeira pessoa atacada pelo menor de 13 anos, ela foi atacada pelas costas. Essa professora, Gotino, ela começou a dar aulas, ministrar aulas aqui nessa escola este ano. Ela era considerada um reforço importante para a matéria de ciências, ali no oitavo ano B, que era a aula que estava tendo no momento, né, uma aula de ciência, a professora Beth, como era conhecida carinhosamente aqui pelos alunos. Ela tinha 71 anos, mas a carreira dela foi como técnica no Instituto Adolfo Lutz, e ela se aposentou de lá, mas precisou continuar trabalhando. Ela que tinha três filhos e quatro netos também. Ela, lembrando, né, ela foi socorrida aqui pelo helicóptero Águia, mas ela não resistiu. Muito querida, Gotino, aqui pelos alunos, eu não consigo descrever para você o desespero que foi chegar aqui e ver pais querendo ter notícias dos filhos, vendo os alunos preocupados com os colegas também. Inclusive, esse menino, ele era bem calado, tá? A gente também conseguiu um perfil dele aqui do menor, disse que ele era muito calado, que ele não conversava com ninguém, tinha dois ou três amigos, mas que hoje, inclusive, esses dois ou três amigos deles não vieram para a aula, e nem o menino que foi atacado por ele na semana passada, né, nem o menino que se envolveu nesta briga de bullying com ele na semana passada. Nenhum dessas três pessoas estavam aqui na sala de aula hoje, disso a polícia também está investigando, viu, Gotino? Atenção, atenção para essa informação que chega aqui através do nosso comentarista Diógenes Luca. Informação importante. Ele tinha também uma bomba, mas algo aconteceu e esse explosivo falhou. Ele tinha um coquetel Molotov que ele preparou. Daqui a pouco nós vamos mostrar a sequência do diário de Gui, o diário do garoto, não posso falar o nome dele por ser um menor, infelizmente, mas a gente tem que seguir aqui as regras do jogo. Daqui a pouco a gente vai lá com o Gotino, com essa lista, e também essas novas informações que estão surgindo. O fato é, doutor, achou estranho o fato dos amigos que seriam, as pessoas que teriam provocado ele para chegar a esse ponto, e não estarem na aula no dia, os amigos. As pessoas seriam mais íntimas dele, que faltaram todos nesse dia. E também é interessante o fato de que ele entrou com a roupa normal de aula, foi ao banheiro e trocou, às vezes, uma forma de se disfarçar. O que talvez se afaste um pouquinho é a ideia de que ele depois tentasse se matar. Eu acho que ele queria, sim, ficar impune, porque não haveria motivo para ele se disfarçar se ele não tivesse, se ele tivesse a intenção de se matar na continuidade. E essa informação da bomba? É preocupante, né? Preocupante. Você viu que tem alguns meios, a tesoura, a faca, a canivete, agora essa bomba, ou seja, ele queria, de uma forma aleatória, machucar muita gente, né? Olha, gente, eu fico pensando, sabe o quê? Fico pensando nessa senhora, né? Essa professora, 71 anos. Sabe o que é isso? Eu não sei, não tenho essa informação, mas eu imagino que, com essa idade, provavelmente, eu acho até que talvez já tenha se aposentado e decidiu voltar para a sala de aula. Aposentado o Adolfo Luiz. Gente, você imagina, 71 anos, é o amor, é a paixão pela sala de aula, é a paixão pelos alunos. A gente sabe quantos professores são importantes na vida da gente. Desde pequenininho, eu lembro lá da minha escola Lapa, Anivaldo Braga, o Vitor do Amalau, por onde eu passei no bairro, enfim. Quantos professores, todos importantes, mas sempre tem aquele que, às vezes, marca um pouco mais. E eu imagino que essa mulher, por estar na sala de aula aos 71 anos, realmente deve ser uma apaixonada pela educação. O Rudinei, o Rudinei acompanhou, e coincidentemente, no fim de semana, a situação, uma simulação de ataque numa escola aqui em Curitiba. A gente já mostrou a reportagem, queria saber um pouco dos detalhes, como é que as crianças reagiram, você chegou a acompanhar isso muito de perto, tanto que preparou e trouxe essa reportagem para a gente. O que você sentiu lá da garotada, da criançada? Eles têm medo de algum tipo de situação parecida como essa? Ô, Jasson, eu vou te relatar o que eu estou sentindo até mesmo nesse momento, viu? Quando eu cheguei hoje pela manhã, na emissora, que eu vi já a cobertura aqui da Record TV, enfim, na tela da RIC TV, desse ataque a essa escola em São Paulo. Eu tinha acabado de conversar até com a nossa produção sobre essa reportagem que nós produzimos no sábado, falando da importância desse tipo de treinamento. E quando eu vi que isso tinha acabado de acontecer, aí você vê o quanto é importante a gente estar preparado, esses profissionais estarem preparados para isso, e como, infelizmente, isso faz parte da realidade dos professores. Como eu disse anteriormente, eles precisam aprender a ensinar, eles precisam aprender a cuidar dessas crianças, desses jovens, numa situação de incêndio, por exemplo. E agora, infelizmente, nessa situação de ataque. Lá na escola, nesse dia, lógico, a gente preservou a imagem dessas crianças, desses adolescentes que participaram desse curso, dessa simulação, até mesmo porque são todos menores, estavam ali de forma voluntária. Olha que interessante. Essas crianças que participaram lá foram de forma voluntária. A diretora falou, olha, no sábado a gente vai ter um treinamento assim, dessa forma, quem puder vir, venha. E olha, teve ali mais de 60 adolescentes, nesse momento, nesse dia, participando. Uma curiosidade, né, é importante a gente destacar, por que a gente trouxe poucas imagens dessa simulação em si? Porque boa parte faz parte de um treinamento secreto. Ou seja, é um treinamento que vai ser ofertado, oferecido apenas para esses profissionais. Então, nós estamos falando ali, desde a diretora, o professor, ali um inspetor de alunos, o policial que atende, então, que faz essa ronda escolar, muito, isso para não ser divulgado. Não pode ser amplamente, porque são treinamentos, são bases que serão repassadas a esses profissionais. E, claro, que são formas de ações, né, formas de agir, que não podem ser, assim, amplamente divulgadas. Porque nós estamos falando de um treinamento tático, quase que um treinamento de guerra. Inclusive, conversando com um dos policiais ali, do major, do BOP, ele falou que dentro de um ataque desse, qualquer coisa, desde uma vassoura, desde uma carteira, pode se tornar aí uma forma de defesa, como se fazer uma barricada, enfim, tudo isso tem que ser feito de forma sigilosa, apenas os profissionais terem acesso a este conhecimento, para no possível ataque saberem proteger a si e essas crianças que estão indefesas dentro da escola, né? Ok, Rodinei. Agora, no caso da professora Elisabeth, né, doutora Márcia, ela não teve nem como reagir, praticamente, né, pelo que a gente viu da imagem ali, do ataque que ela sofreu, né, no momento do ataque. É, nessa situação específica, uma mulher de 71 anos e que foi pega pelas costas. Mas haviam tantos outros alunos na escola que poderiam ter tido um treinamento e outros professores que poderiam minimizar a situação no número de feridos, no número de pessoas de ataque. É muito importante, primeiro, tentar evitar a crise, ou seja, se tivesse sido plotado que esse aluno tinha algum problema, tentar, de alguma forma, um tratamento na área psicológica. Não se plotou a crise, a crise foi instalada. Saber o que fazer depois é muito importante para a sobrevivência, para diminuir os efeitos dessa ação. Então, é muito importante ser um treinamento desse, no sentido de que, ó, já estamos na crise, o que vamos fazer agora? E quando você antecipa o problema, você consegue diminuir as consequências dele, né? Ok. Obrigado, Rudire. E daqui a pouco a gente pode voltar, tá? A qualquer momento, nós poderemos voltar com a nossa rede, poderemos voltar lá com São Paulo, com o Balanço Geral em São Paulo, assim que tivermos mais informação de lá, da cobertura que está sendo feita pelo BG de São Paulo.